No dia 25 de julho celebramos a festa de São Tiago Maior. São Tiago era um dos doze apóstolos de Jesus. São Tiago é conhecido como Tiago Maior, para diferenciá-lo de Tiago Menor, que era de Nazaré e primo de Jesus. Ele é conhecido também como São Tiago Apóstolo, Santiago e Santiago de Compostela. É padroeiro dos cavaleiros, peregrinos, farmacêuticos, veterinários, dos químicos. É também padroeiro da Espanha, Guatemala, Chile e Nicarágua. São Tiago era irmão de São João Evangelista, o mais novo dos discípulos de Jesus. Era filho de Zebedeu e Salomé, nascido em Betsaida, às margens do Mar da Galiléia. Tal como Pedro e André, vinha de uma família de pescadores. Zebedeu, Tiago e seu irmão João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. São Tiago foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e fazia parte dos principais, dos mais íntimos, ao lado de Pedro e João. Nos momentos mais importantes da missão de Jesus, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, a Santa Ceia, entre outros, esses três estavam sempre presentes. São Tiago e seu irmão João foram apelidados por Jesus e os filhos do trovão, como vemos no Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 17. Isso aconteceu porque quando Jesus e uma grande comitiva de discípulos se preparavam para atravessar Samaria, os samaritanos recusaram-se a recebê-los. Tiago e João perguntaram a Jesus se poderiam mandar cair fogo do céu sobre os rebeldes. Mas Jesus os repreendeu dizendo que ele não veio para perder, mas para salvar as pessoas. O evangelista Mateus narra uma passagem curiosa. Quando Jesus estava caminhando para seus últimos dias em Jerusalém, Salomé, mãe de Tiago e João, foi até Jesus com os dois filhos, ajoelhou-se e pediu ao Senhor que, quando viesse em sua glória, colocasse um de seus filhos à sua direita e o outro à esquerda. Jesus respondeu que os dois irmãos beberiam o mesmo cálice de sofrimento que ele beberia. Porém, quanto a estar à direita ou à esquerda, somente o Pai é quem sabe e determina. Os outros discípulos ficaram indignados com o pedido. Jesus, então, deu-lhes uma lição de humildade dizendo que, no reino dos céus, o maior é aquele que se coloca a serviço de todos. São Tiago é o padroeiro da Espanha. Isso se deve a uma tradição que vem desde os primórdios do cristianismo. Conta-se que, logo após receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, São Tiago teria ido para a Espanha anunciar o Evangelho. Depois de ter passado por vários lugares na Península Ibérica, inclusive Portugal, sem obter muito sucesso no seu intento, voltou para Jerusalém, onde foi aclamado o líder da igreja local. Após sua morte, seus restos mortais teriam sido trasladados para a Espanha e sepultados no local onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela, erguida em sua homenagem. A última vez que São Tiago aparece nas Sagradas Escrituras é em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 2, onde se notícia seu martírio. O texto diz que Herodes Agripa, filho de Herodes, o Grande, aquele que mandou matar os bebês inocentes em Belém, rei da região sul de Israel chamada Judéia, mandou matar Tiago, irmão de João, pelo fio da espada. Isso aconteceu perto do ano 44, na cidade de Jerusalém. Esta é a única morte de um dos doze apóstolos a ser narrada na Bíblia. Por causa de sua coragem em testemunhar Jesus Cristo a ponto de dar a própria vida por ele, São Tiago tornou-se patrono do exército espanhol e também do exército português. A tradição conta que ele inspirou um grande número de soldados no combate à invasão muçulmana na Península Ibérica. Por causa disso foi criada a famosa Ordem de Santiago, para valorizar a honra, a lealdade, a coragem e a fé. Durante alguns séculos, pertencer a esta ordem era uma grande honra. Durante a Idade Média, a igreja concedeu indulgência plenária a todos aqueles que fizessem peregrinação à Catedral de Santiago de Compostela, com o espírito de penitência, de arrependimento e de conversão. Por isso, um grande número de fiéis começou a fazer este caminho de peregrinação. A rota da peregrinação foi se estendendo cada vez mais e, hoje, chega a 800 quilômetros. O caminho é feito, na maioria das vezes, até. Mas também é feito de bicicleta e outros tipos de veículos movidos pelo esforço humano. A peregrinação sempre transforma o peregrino. É raro o peregrino chegar ao seu destino sem ter sido transformado pela oração, pela penitência e pelo caminho, que representa uma elevação espiritual. Façamos agora a oração a São Tiago Maior. Apóstolo São Tiago, escolhido entre os primeiros, tu foge o primeiro a beber no cálice do Senhor, e és o grande protetor dos peregrinos, faz-nos fortes na fé e alegre na esperança, em nosso caminhar de peregrinos seguindo o caminho da vida de Cristo e alenta-nos para que finalmente, alcancemos a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós.